Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós continuamos o programa Mas falando sobre Intolerância religiosa Com Eduardo Guimarães A semana passada Falamos sobre o cristianismo E agora Cristianismo e espiritismo Hoje Intolerância religiosa Eduardo É quase que continuarmos O programa da semana passada O que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa, Dona Nena Vai se manifestar e nós estamos Vivendo agora Atualmente no mundo Esse momento agudo Da falta de respeito Compreensão Pela maneira do Outro crer Achamos antecipadamente Preconceituosamente Que a nossa forma Que a nossa forma de acreditar De crer De conceber a vida espiritual É a mais certa E que cabe a todas As outras pessoas Aderirem A nossa forma De crer Então A intolerância É exatamente A falta de respeito A incompreensão Pelas diversas Formas Que as pessoas Têm de crer E portanto Achando Que a nossa maneira De conceber a realidade espiritual É a única Mais certa E que todos Devem se Aderir a elas Se a lei De adoração É natural Como falamos No programa passado Exato Comum a todos Porque temos Tantas formas De nos comunicar Com Deus É Porque A lei De adoração O codificador Coloca lá Na primeira Lei Divina No livro Dos espíritos A lei De adoração É exatamente Aquela Aquela percepção Da criatura Como filha de Deus E ela Portanto Adora Ela se volta Para esse ser divino Mas o que acontece É que Esse sentimento Que é inato Que é essencial Ele acaba Adotando Formas diversas De descrever Essa realidade Então São O que Kardec Chama de elementos Da fé São criações Humanas Que vão Se propor A representar Aquele sentimento Profundo Porque a criatura Não sabe ainda Expressá-lo Na sua essência Então ela vai criar Imagens Ela cria Objetos Ela cria Lugares Mas O que está Na essência É esse sentimento De adoração Os antigos Viam a montanha Como um ser sagrado Depois construíram Os templos E essa Toda essa 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 vestimenta Que se faz Em torno Desse sentimento É o que Daí em si Já é Superdições Aos rituais Aos mitos São Manifestações De uma religiosidade Que é intrínseca Que é da natureza Humana Então Seria pra nós Essa Ligação Com o auto Muito mais Abstrata Que material Muito mais Abstrata Que material E É uma Comunicação Dona Lena Que nós Não temos Nem mesmo É Nem Nem temos Ideia De como Ela acontece Às vezes É tão Abstrata Que às vezes Nós Paramos Para orar Em determinado Momento E Embora estejamos Recitando Uma prece Não estamos Orando Estamos cumprindo O ritual Na abertura No fechamento De uma reunião Numa ocasião Especial Mas Estamos recitando Uma prece Sem estar orando Doutras vezes Estamos às vezes Numa condução Ou numa situação Complicada E um leve pensamento Um único sentimento Verdadeiro Em direção Ao divino É uma prece Extraordinária Então A oração Verdadeira A prece Ela É muito mais É tão abstrata Que a gente não entende Nós conversamos Há um dia Um tempo atrás A respeito Do Até da Transcendentalidade Da caridade Eu suponho Proponho De que A compaixão A pessoa Sentir O outro E tentar Minimizar O sentimento Do outro Em última instância Tirando aquela situação Em que a pessoa Vê-se a caridade Para ela própria Se sentir bem E não atender O outro Quando foge a isso A compaixão Quando você tenta Minimizar O sofrimento Do outro É exatamente Você Vê no outro Deus E isso é Uma ligação Com o divino Então o ato De caridade Ele acaba sendo Transcendental Espiritual Mais abstrato Que a gente Possa imaginar Se a religião Devia unir Os homens Por que Os separa? Por conta Das imperfeições Humanas Dos elementos De fé Dos dogmas Das representações Dos cismas Em verdade Aí Essa religião A que a senhora Se refere É a religião Enquanto credo É a religião Enquanto facção Religiosa É a religião Enquanto denominação Religiosa Não é a religiosidade Essencial Então as religiões Elas se pulverizam Nos diversos Deuses Nas diversas Crenças Nos diversos Postulados Mas a religiosidade Essa é Una Mas o ser humano Por involução Ele divide Porque Essa divisão Está de acordo Com a sua maneira Com o seu histórico Com as suas Com a sua Com a sua Maneira Em que foi criado O meio ambiente E vão criando Essas divisões O que leva O religioso A se sentir Sempre o mais certo Dentro das suas Crenças É A ideia Preconceituosa A ideia Orgulhosa De que a sua Religião É a melhor E por conta disso A gente volta Até uma questão anterior Nasce-lhe A necessidade De fazer O outro Crer Como ele Que é o tal O proselitismo Então O religioso Mas isso Denota Involução espiritual O verdadeiro Religioso Ele compreende O O A religiosidade Que há na outra Pessoa Fechando aqui Essa questão Ainda que rapidamente Me lembro do Gandhi Quando o Gandhi Cumprimentava As pessoas Ele dizia Ele reclinava a cabeça Ele dizia Namastê Namastê Ele dizia O Deus que está em mim Saúda o Deus que está em você Quer dizer Independente desse Deus Ter o nome De Abba Alá Ou qualquer outra Denominação Como respeitar as religiões Devemos aceitá-la Todos Porque muita gente Acredita que aceitar É Eu vou a missa Os domingos A terça O segundo A casa espírita Não E depois na quinta Se possível A Umbanda Um terreiro Isso é michórdia Isso não é religião Isso é Atirar nas sete linhas Nas sete encruzilhadas Nos sete cantos É verdade A Isso não é Respeito O respeito é Entender O outro Respeitar A dimensão No entendimento Do outro E mais do que isso Sem se sentir Superior A religião dele Mas isso não quer dizer Que a pessoa vai pulando Cada dia da semana Em função dos seus interesses Porque também Isso não é religiosidade nenhuma Onde estão as raízes Do sentimento religioso No homem? As raízes do sentimento religioso Eu me valho aqui De uma informação Que a Suela mesmo me trouxe De um companheiro nosso Que referiu-se A fé Como pertencente Como se a fé estivesse No DNA Do espírito Então Se eu entendi Bem a expressão Desse companheiro O que ele terá dito O que ele quis dizer É de que Deus Ao criar O espírito Injetou Criou Na essência No DNA Do espírito Esse sentimento Então Toda criatura Independente Ela saber ou não Ela tem esse potencial De fé Que não é imposto Que não é Proselitista Que não é você Fazer a cabeça De ninguém É deixar que a pessoa Livremente Busque A melhor forma De acreditar E alguns Inclusive Nem sequer Se dão conta disso Mas haverão descobrir Que são mais religiosos E fervorosos Que eles mesmos Pensam Esse nosso companheiro Que falou esta frase Que me chamou Tanto a atenção É o nosso Perre Ele realmente Foi muito Extraordinário Inspirado Porque é difícil Comentar sobre a fé Falar sobre a religião Não é tão difícil Não Só basta estudar Exato Porque religião Enquanto denominação religiosa É Várias religiões Mas o sentimento religioso A fé Na essência É um tema Bastante complexo E ao mesmo tempo Empolgante As religiões As religiões Estão morrendo Porque a gente Observa assim Meu Deus Quantas seitas Novas Quantas ramificações Do cristianismo Cada uma Muitas vezes Querendo superar A outra De onde veio É Essa competição Isso vai acontecer Por longo tempo Ainda Em função da imperfeição Humana Mas a religião Não está morrendo Muitos anos pelo contrário Nós tivemos Ao longo da história Da humanidade Os últimos Três certos Certo 16 17, 18 Ou 17, 18, 19 Muito focados Para o racionalismo Para o cientificismo Não é E acreditamos A essa altura Então De que Isso Implicaria Na 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 queda Na destruição Da religião Mas não é o que acontece A religião Ela continua Vigorosa Vibrante Atuante E Creio mesmo De que O ateísmo Que vige hoje Em alguns países da Europa E No Japão Me surpreendeu O fato de o Japão Hoje ser considerada A nação Mais Ateia do mundo Mas A esse ateísmo A esse ateísmo É O ateísmo Com relação A denominação Religiosa É um ateísmo Do Deus Que foi feito A imagem e semelhança Do homem Não é um ateísmo Enquanto A crença Em algo Maior Superior Profundo Essencial Vamos A um breve intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Conversando com Eduardo Guimarães Qual a influência da religião Nos processos sociais Porque nós vemos Que há muito país Muito humano Dentro das suas leis Menos religiosos Que outros Por exemplo Na época da Inquisição Se faziam os países Como Portugal A Espanha Muito religiosos E fizeram Fizeram a Inquisição Muito interessante O que a gente Essa sua pergunta Dona Nena Me traz uma reflexão Interessante É de que A vida Ela para amadurecer O ser Não obstante Abrindo parênteses aqui Não obstante A religião Trazer sempre Uma mensagem alta Bonita Redonda Espiritual Mas as vezes Ela é corrompida Ela é Destroçada Pelas convenções Pela involução humana Então a vida Sábia como ela é Ela para amadurecer O ser Ela não confia Só nas religiões A vida confia Nela própria É através do sofrimento Através das decepções Das frustrações Das frustrações Das experiências Ou seja Viver Como é que O ser Evolui Vivendo É isso que justifica A lei da reencarnação Inclusive É exatamente Vivendo a vida Com seus tropeços Com as suas dificuldades É que a pessoa evolui A religião Ela ajuda Mas ela não é A garantia Da evolução Da criatura Porque como Bem a Sona colocou Há descaminhos Horrorosos Realizados Pelas religiões Cristãs Que hoje O Papa atual Pede perdão Ele reconhece O erro que fizeram O que nós fizemos E ele então Pede perdão Porque o nosso entendimento Hoje é maior Qual é a diferença Entre religião E religiosidade Exatamente Religião nós diríamos Que são As denominações religiosas Você tem o islamismo Você tem o cristianismo Você tem o hinduísmo Você tem o zembudismo Você tem o budismo São denominações religiosas A religiosidade É o que liga O ser ao criador É o religare É aquilo que está lá no DNA do espírito É a essência É a fé ontológica A fé que está presente Em qualquer ser Que vem com o ser criado Independente do local Da cultura Do ambiente Em que esteja Haverá um dia no mundo Uma única religião Dona Nena Eu não sei A que mundo É esse Nós estamos nos referindo No atual Momento nosso O que a gente imagina O que a gente imagina É de que não As religiões Elas têm as suas diferenças Por mais que elas se assemelhem Em alguns aspectos Em alguns conteúdos Elas têm as suas diferenças Então eu não tenho Convicção de que será Uma só Acredito que existe Uma religião De respeito Pela outra Talvez Aqui refazendo a minha colocação Talvez a religião comum A todas as criaturas Seria a religião do amor Amai-vos aos outros Como eu vos amei Talvez essa seja realmente A religião universal A do amor Aliás Jesus diz Que os seus discípulos Seriam reconhecidos Por muitos se amarem O que disse Kardec Sobre o Espiritismo Em relação ao futuro Como religião O codificador Era muito lustro Muito claro Quando ele bem coloca A questão do Espiritismo Reacendendo Demonstrando Aquilo que ele chama De elementos básicos da fé Então Essa percepção De imortalidade De sobrevivência Do ser De comunicabilidade De Deus Que são os aspectos Básicos da fé Cabe ao Espiritismo Trazer ao mundo Mas Essa função Essa será Essa crença será geral Mas existem diferenças Entre a concepção Religiosa e espírita E as outras Então as diferenças Creio eu Que durante muito tempo Ainda permanecerão E dentro do próprio movimento espírita Há também Dito espíritas Que não comungam Com a codificação Muito interessante Inclusive Dona Nena O próprio codificador Deixou isso O Espírita livre O Kardec Aceitava Alguma época Como espírita Até alguns Alguns Que não aceitavam Sequer a reencarnação Então a gente vê aí A grandeza A beleza Da maneira como Kardec Enxergava A religiosidade Na essência Rituais Simbolismos Cultos Porque é tão difícil Essa comunhão Com Deus Nos valemos De medalhas De imagens De rituais De cultos Nós dizemos O Espiritismo Não tem ritual Mas É impressionante Como ele também Só sabe Se concentrar Dentro de um ritual É Se buscar Acha O ritual O ritual É meio que inerente Ele pode ser Ele pode ser Melhorado Ele pode ser apurado Mas Essas são Representações Ainda necessárias A nossa Por conta Da nossa involução Na medida que nós Evoluirmos E entendermos Deus Por que que os Espíritos Dizem lá No livro dos Espíritos Que nós não Compreendemos Deus ainda Então temos De achá-lo Numa montanha Numa cruz Num altar Porque não temos Ainda condições Simbolismo Por simbolismo Porque não entendemos Ele na sua essência Como cultivar Paciência Respeito Pela crença Do próximo Quando a gente Vê Que muitas Vezes Esse religioso Não condiz Com aquilo Que ele prega Eu tenho impressão Dona Nena Que a gente Tem a condição De como Entender E respeitar O outro Eu acho Que isso Vem através De um processo De autoanálise Quando a pessoa De ele ser Mas quando realmente O pastor Ele não procede De acordo Com aquilo Que ele dita Da sua religião Ele praticamente Não pode Conduzir O seu rebanho É A hipocrisia Que a rigor Dona Nena Existe sempre Um grau De hipocrisia Em nós Nós ostentamos Valores Virtudes Que ainda Não conseguimos Realizar Em plenitude Mas há Desvirtuamentos E desvirtuamentos Existem posturas Realmente De diversas Religiões Católicas Protestantes De outros Credos E de condutores Que aí realmente São condutas Muito Prejudiciais Muito Complicadas E aí que realmente Fica complicado A pessoa Ser um Condutor Um pastor De almas E aí não tem jeito Mas a rigor Todos Ainda existe Uma diferença Entre o que nós Gostaríamos E aspiramos De ser E o que nós somos Ainda Eduardo O mundo Ficou menor Com a internet Com a comunicação Com as viagens Aéreas Antigamente Uma crença Como na época De Jesus Para ser levada Era só No jumento Não tinha nem O automóvel Então a comunicação Ela ficou Ela ficou Muito mais Veloz E está sobrando Religiões No mundo Porque cada país Com seu culto Com sua religião Vai transmitindo Nessa migração De criaturas E de ideias Esse mundo De religios E às vezes no mesmo país Várias Várias É verdade Está sobrando religião No mundo Talvez esteja Sobrando realmente Essas interpretações Essas crenças Esses rituais Essas crendices Essas superstições E talvez A religião Enquanto Denominação religiosa Seja se multiplicando E que talvez Não se justificasse E isso acontece Exatamente por falta De religiosidade Eu me lembro De uma frase Do padre Vieira Que me causa Grande espécie Grande admiração Em que ele Fazendo um comparativo Da época de Jesus Para a época atual Ele dizia Por que é que Naquele tempo Poucos Poucos Convertiam tantos E hoje Tantos Convertem Tão poucos É porque Naquela época Os poucos Que eles Se investiam Na religião Era uma religiosidade Verdadeira Então o seu Exemplo de vida Gerava uma inspiração Para outras vidas Hoje Os religiosos Como eles não Vivenciam Esses conceitos Muitos Convertem Tão poucos Porque as pessoas Que estão à volta Enxergam Mas se ser religioso É ser isso Eu não preciso ser religioso Para me tornar melhor Nós estamos Vésperas do Natal Nós gostaríamos Eduardo Depois de três Programas Juntos Que você Nos brindasse Com alguma Mensagem Aos nossos Telespectadores Sobre o Natal Ana Ana Nesses dias Em que segundo Eu ouvi Alguém dizer Que parece até Que Jesus Se aproxima mais Do planeta Terra Por ocasião De que Boa parte Do planeta Mais de dois bilhões Considerados Os cristãos Do planeta Se voltam A Jesus Nesse momento Em que nós Discutimos Ao longo Dessas semanas A questão Da fé Da religião Das religiões Da intolerância Eu fico pensando Dona Nena Que se faz Muito interessante A gente Pensar Nos diversos Credos Aos domingos Os cristãos Eles se reúnem Nas igrejas Quer na missa Pela manhã Quer no culto Protestante À tarde Em diversos Rincões Desse mundo Nas casas Do Canadá Numa gruta Em outro país Qualquer Os cristãos Aos domingos Se voltam Ao Criador No judaísmo Os judeus Eles Se sentam No culto E vão orar E declamar A Torá Invocando O deus Uno Em suas vidas O O islã Os adeptos De Alá Durante Ao longo do dia Durante cinco Vezes Procuram Uma Uma direção E se voltam Para a Meca Para orar A Alá Orar Ao deus Alá Em benefício Deles O sacerdote Zen budista Lá em Quioto Está lá no templo Dele Orando Para sentir A sua transcendência O monge budista Está lá no pé Do Himalaia Fazendo Suas reflexões Tentando Tentando Sentir O nirvana Em suas vidas Esses Procuradores Deus Como nós Espíritas Que nas nossas Reuniões Doutrinárias Oramos Nos nossos momentos De reuniões Mediúnicas Ou não Estamos nos Direcionando Ao Deus Pai Criador Eu fico pensando Dona Nena Como é que Essas vozes Todas essas vozes Chegam a Deus Será que são vozes Díspares Como se fosse Um ababel De diversos Idiomas De diversas línguas E tudo Confuso Ou será Que essas vozes Em algum momento Chegam Se harmonizam Se pacificam E chegam Aos ouvidos De Deus Como se fosse Uma coisa serena Una Harmônica Nós não sabemos Não sabemos Se isso se une lá Ou se realmente Continua Esse vozerio Então o que nós Podemos fazer É respeitar Todas essas Manifestações Religiosas Todas essas vozes Todas esses gritos Porque todos eles Se dirigem A Deus E nós fazemos Agora O nosso Natal Ao nosso Jesus O nosso irmão maior Vida Além da vida Chega ao seu fim E nós estaremos Realmente juntos Na semana que vem Comemorando o Natal Música